e hoje nessa aula nós vamos dar uma olhada nas opções que nós temos na ferramenta brush que é essa aqui né nossos pincéis e o pincel dinâmico que esse pincelzinho aqui que tem é uma curvinha com uma bolinha então nós vamos primeiro ver que nos pincéis é ver essas opções aqui do option para os pincéis porque às vezes a gente quer usar isso aqui de uma forma mais é eficiente e às vezes é complicado não sabe muito bem usar isso aqui então essa aula é só pra isso mesmo então quando você seleciona a ferramenta pincel já com a sua tela ativa tá o tamanho do documento que você necessita eu tô usando aqui uma tela de 2048 por 2048 pixels a 500 dpi para fazer essa demonstração ok então você tem essa ferramenta ativa então ele vai dar aqui algumas opções desse menuzinho que abre né no smoothing basic smoothing weighted smoothing stabilizer então o que que acontece aqui eu tentei até colocar o meu crita em português para ver como é que ficava o nome desses meninos mas infelizmente não consegui eu tentei algumas vezes aqui não deu certo então eu vou colocar aqui os vamos usar aqui em inglês que é o padrão e é o padrão que está também na documentação do crita no final vou mostrar pra vocês é a documentação tá então vamos ver primeiro aqui essa primeira opção que é sem suavização é porque serve essas opções aqui pra você regular ou pra você escolher o modo que você quer trabalhar com a sua linha na tela né então dependendo do que você tá desenhando você quer uma linha mais firme e outras vezes você quer uma linha mais rápida como se você tivesse só fazendo um esboço a lápis então você vai dependendo do que você for fazer você escolhe a opção correta aqui para você vai ficar bem mais fácil então vamos começar aqui com a opção de sem suavização então essa opção sem suavização eu vou usar aqui o brush ink de pen tá vou colocar link de pen 10 tá tô usando que eu acho que é melhor para essa demonstração tá então no smoothing né então você desenha e a linha sai bem rápido não tem nenhum atraso né no risco da linha então normalmente é bom você fazer um esboço né você desenhar uma uma coisa rápida assim o que o zinho pra vocês então você quer fazer uma coisa rápida e tal a linha não demora sair você pode fazer linha grande também não tem essa essa demora beleza usa sem suavização tá então e nós vamos ver aqui que além de você escolher que nessa primeira opção né sem suavização nós temos duas outras opções aqui e elas vão vão existir em todas as outras opções também tá que é a opção do assistente o assistente o que é o assistente o assistente essa essa ferramenta zinho aqui ó o que tem é um os quadrosinho né uma régua esse quadro então é é uma ferramenta que você usa a gente vai ver logo logo mas se você já deu uma uma brincadinha com as ferramentas escrita então você com certeza já brincou com isso aqui então se eu escolher aqui para você só tá fazer uma demonstração rápida se eu escolher aqui a régua infinita né dois pontos e vou lá na ferramenta do brush e ligo meu assistente então isso aqui vai funcionar para mim como se fosse é uma régua parada assim mas eu não vou conseguir fazer absolutamente nada fora dela entendeu é ótimo para você fazer efeitos nos quadrinhos ou perspectiva bem bacana mesmo então esse que esse recurso que assista é desse assistente dessa ferramenta zinho aqui tá se eu desligar ele mesmo que tem o assistente ali ele não vai obedecer o assistente tá se eu ligar ele então ó não importa onde o risco ele vai riscar somente aqui no vamos ver se é um é na linha que nas minhas que eu fiz com o assistente né então é como se fosse um um imã né no formato aqui do assistente então snap single é o seguinte se ele está ligado você vai usar o assistente aqui e ele vai não vai interferir no outro se eu fizer uma linha que cruze os dois assistentes se eu desligar eu posso riscar entre eles tá é isso tá bom literalmente se a gente for traduzir a expressão snap single é tipo assim é usar somente um singular né somente um simples né então nesse sentido ok deixa eu fechar isso aqui então beleza nós aqui temos sem suavização ótimo para fazer uns rascunhos para pintar assim você usa um brush para fazer uma pintura básica embaixo de alguma coisa beleza basic smoothing basic smoothing que a suavização básica dá até dá para você fazer contornos e tal porque ele fica um pouco mais firme né fica mais firme para sua para sua mão né então eu acho bacana esse também para fazer esboços e para isso eu quiser fazer assim um desenho bastante gestual por exemplo usando esses bruxes de carvão que parecem carvão sabe fica bem bacana mesmo deixa eu ver se eu tenho aqui ó esses bruxes de carvão cadê os meus bruxes de carvão esses é bem bacana você quer criar um desenho com efeito é que pareça mesmo essa mídia de carvão de verdade então é bacana assim você pode brincar de pintar e tal e eu só tô fazendo bagunça aqui para vocês mas veja que é também a resposta do traço ela é bem rápida também né não tem peso não tem não fica demorando né aparecer na tela não tem delay né aqui nós temos assistente da mesma forma tá eles vão funcionar sempre da mesma forma agora vamos ver o weighted smoothing que é a suavização literalmente traduzindo com peso pesada tem algum peso né então essa opção de distância é a distância que o pincel deve se mover antes que o primeiro pingo de traço seja desenhado então observem aqui no início do traço nós estamos em 70 ali 70.3 se eu aumentar para 400 ele vai demorar um pouquinho mais para aparecer isso te dá um controle bem maior se você tá fazendo uns contornos assim que precisam ser mais preciso se eu aumentar ainda mais para 800 ele demora mais um pouquinho se eu colocar em 1000 mais um pouco ok mas note que é uma configuração assim bem bem suave né nada pesadão estabilizar é que é mais mais forte mas esse que eu gosto muito de usar esse aqui para fazer contorno né se não for se não for linhas muito longas né se for linhas curtas o de baixo aqui stroke ending o final do traço então esse aqui controla o quanto que a linha vai tentar alcançar a última posição do cursor após a caneta deixar de tocar a mesa digitalizadora na prática é o seguinte você tá fazendo um traço certo vamos fazer aqui ele está em 0.07 agora vamos olhar o final tá o final do traço veja que ele termina ali tem uma pontinha né se eu aumentar se eu aumentar lá para o meio vamos pular no meio ele vai esticar indo um pouco mais para mim se eu colocar um pouco mais no final ele vai ficar mais se eu aumentar os dois aqui acho que vai dar para ver melhor vamos ver aqui olha lá ele estica o traço né se eu fizer uma curva gente pode ser que saia uma linha reta no final então vocês tem que tomar cuidado ó tá vendo ali a pontinha retinha tá vendo mas é isso aqui pode ser um pouco chato se você tiver fazendo umas coisas bem pequenas e aí esse esse final de traço ele atrapalha um pouquinho mas para linhas grandes assim ele é bem bacana tá agora esse aqui smooth pressure né pressão da caneta né no caso suave então esse aqui você você permite que o Krita deixe a pressão da sua caneta mais suave ou menos suave esse aqui na verdade você vai notar mais se você na hora que você estiver fazendo o mesmo desenho porque ele diminui um pouco aquela o tremor né às vezes a gente treme quando está desenhando né então isso pode né melhorar um pouco e nós temos aqui distância escalável ou escalonável né é eu tentei fazer alguns testes aqui para verificar isso na prática mas sinceramente eu não consegui tá vou ficar devendo uma explicação posterior sobre esse aqui tá distância escalonável porque tem a ver com o zoom do Krita quantidade de zoom que você está trabalhando sabe então realmente eu não consegui simular um exemplo sabe para poder mostrar para vocês vou ficar devendo essa explicação ok mas a princípio se você liga ou desliga não vejo diferença tá o mais importante aqui para nós no Aided Smoothing é a distância o final do traço essa pressão aqui suave que ajuda tá e o assistente que a gente já falou que você pode também usar nessa opção agora o Stabilizer o Stabilizer ele foi feito é um recurso até novo tá quando eu comecei a usar o Krita ele não existia o Stabilizer ele é usado para você fazer contornos e aí é você pode fazer umas coisas bem precisas sabe com essa ferramenta nessa forma então vamos primeiro ver as opções que aí a gente vai usar ela direitinho primeiro a distância né então a distância nesse caso aqui do Stabilizer é a força que a suavização tem então a força que o Stabilizer vai ter então se eu uso ele pequeno né aumentar um pouco mais aqui se eu põe um número pequeno então ele vai ter um peso aqui na hora que eu estiver desenhando se eu aumentar ó eu estou fazendo a mesma velocidade o traço e ele parece muito 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 mais pesado eu acho que seria bacana isso aqui para linhas longas assim que você tem que fazer traços longos né se eu puxar para o final fica ainda mais pesado e mais difícil de controlar a espessura da linha também tá então o delay é o seguinte o delay vocês veem que tem essa pontinha do cursor um círculo concêntrico do lado de fora da pontinha bem no meio e outro círculo se eu aumentar o delay olha lá o tamanho do círculo de fora como fica ele aumenta ok? então o que que é esse delay aí? o delay ele determina o tamanho da vamos dizer assim da zona morta em volta do cursor então esse círculo concêntrico de fora ele é como se fosse uma barreira para a linha que você está desenhando então por exemplo se eu vou riscar aqui ó ele só começa a riscar quando eu a minha posição da caneta ela passa ela vai para essa barreirinha desse círculo presta atenção olha lá riscando é como se eu estivesse empurrando esse círculo né? se eu diminuir aqui então menos espaço ele anda mais rápido isso é legal para você quando você tem que fazer umas coisas com uns contornos assim bem bem definidinhos assim pequenas coisinhas bem detalhadas que você tem que fazer bem devagar né? isso aqui é bem bacana tá? ou então por exemplo fazer o cabo dessa florzinha aqui e aí eu posso controlar bem o início da linha né? controlo bem o início não fica a linha sobrando para os lados tá? a opção de finish line finalizar a linha é muito parecida com aquela outra lá do weighted smoothing ali do stroke ending né? é bem parecido mesmo é para ele terminar a linha se o delay estiver desligado então o delay desligado ele pode terminar a linha para você tá? e o assistente a distância escalável que eu vou ficar devendo dessa vez e o assistente aqui que é para usar o a ferramenta assistente tá bom? então essas são as opções de brush beleza? brush ferramenta brush agora vamos ver aqui o pincel dinâmico que é essa ferramentazinha aqui que é uma pequena curvinha com uma bolinha né? então esse pincel dinâmico a gente usa ele também com os pincéis aqui da sua preferência mas ele tem uma opção bem bacana você pode desenhar uma linha muito, muito é... como que eu vou dizer? firme né? se você programa bem isso aqui então é o seguinte, nós temos duas opções que é massa e arraste mass and drag quando a massa é grande, ou seja, massa mesmo igual a gente quando a gente estuda física de peso mesmo né? da coisa pesada quanto mais massa, mais pesada a linha quanto menos massa, menos pesada a linha e o drag o arraste, ele é uma força que atua no sentido contrário da sua linha então se o drag é baixo parece que você vai estar desenhando como se estivesse com um elástico de borracha aqueles elásticos amarelos que a gente usa para amarrar as coisas né? e se você aumenta ele então ele vai provocar uma linha mais pesada e firme então vou fazer um exemplo agora vamos colocar os o nosso número aqui, bem no meio meio né? 0.50 e vamos fazer uma linha parece bastante com com a opção de traço pesado lá com o peso do brush, sabe? se eu aumentar a massa então ela fica vamos dizer assim, não fica tão pesada de desenhar mas também fica um pouco mais firme aqui na saída se eu aumentar o arraste junto então ele fica parecendo um stabilizer mas eu pessoalmente acho esse aqui mais fácil de trabalhar quando você quer fazer linhas longas bem longas ok agora se eu abaixar a massa e o arraste nós vamos ter uma linha que você não consegue controlar direito né? esses tracinhos aí não sou eu que estou fazendo é da ferramenta se eu desenho bem rápido ele faz círculos concêntricos é legal se você quiser fazer não sei, umas linhas se você quiser fazer canos umas coisas que eu vi alguém fazendo um desenho no blog do Krita usando essa ferramenta fazendo cabos de um robô sabe? então ele fazia precisava fazer bem isso precisava de uma coisa desse jeito aqui que acabou de sair a gente mal mexe ele já faz bem forte mesmo então diminui o mess então ele ficou bem tremo aumentei o mess diminui o drag então ele faz essas linhas isso bem meio loucão meio doidão esse efeito aqui mas é assim mesmo tá? se você quer fazer linhas firmes e tal mantenha os dois juntos mess and drag juntos ele por volta de 0.6 0.7 que aí você consegue obter linhas bem firminhas sem esse efeito aí de elipse né dele e esses são as duas ferramentas que faltava falar dos brushes é no pincel dinâmico nós temos aqui vou colocar a ferramenta pincel de novo e vou mostrar pra vocês o nosso o nosso mecanismo de brushes aqui existe uma opção aqui chamada Dyna que é de brush dinâmico né que você pode mexer com essa essa opção de massa e arraste em qualquer brush que você estiver usando lembre-se daquela outra aula que se você tá modificando um brush coloca outro nome nele aqui pra poder ele não apagar o brush anterior ele não sobrescrever tá bom? então você pode brincar com essa questão de massa e arraste aqui nessa opção de Dyna inclusive eu só tenho um brush aqui dessa opção tá ok? então essa é nossa aulinha de hoje mais curtinha espero que seja útil pra você e até a próxima e até a próxima e até a próxima